Meu nome é Nayara Godói, sou proprietária aqui do Madame's na Lingerie, uma loja segmentada para moda íntima feminina. A Madame's na Lingerie atua no mercado há mais de 5 anos, e nós trabalhamos no segmento de lingerie, com as marcas Rope, Belly, Intima Passion, Ouse-Uuse. Já no segmento de pijamas, nós temos a coleção da Lua Encantada, Lua Luá, e também algumas peças da Intima Passion. Já no segmento de moda praia, nós temos aqui um grande lançamento, que vai ser a coleção da Rope Resort, que inclusive teremos um desfile aí, que vai ser daquele jeitinho que a gente gosta, além das peças também que são vendidas à vulta, da coleção da Art Estilo, e também uma coleção maravilhosa da Rivana. Aqui na loja Madame's na Lingerie, a gente tem um setor de sex shop voltado desde a parte de higienização até os gels beijáveis. E a gente tem também os consolos, os vibradores, excitantes, temos também sensibilizantes anais, temos lubrificantes, temos gel pra massagem, de tudo um pouquinho. Hoje, o produto que a gente mais vende é esse aqui, nosso recorde de venda. O kit Meu Primeiro Anal, ele contém um gloss, que é excitante, um facilitador, que seria o sensibilizante, retirando 70% do desconforto, que é pra ser usado na hora da penetração também. Então esse aqui é o nosso carro-chefe do sex shop. E pra você que é noiva, além de todas as lingeries que nós temos aqui, nós oferecemos também o chá de lingerie. O chá de lingerie nada mais é do que uma reunião com as suas amigas, na qual você pega e escolhe todas as lingeries que você gostaria de usar, tanto no dia a dia, quanto também na sua noite de núcleos. O ano de 2020 foi um ano bem desafiador pra gente, né? No qual nós realizamos aqui o nosso maior sonho, que era uma loja maior, com mais espaço, conforto. E no meio da realização do nosso sonho veio a pandemia, mas, como vocês sabem, e também com a presença de vocês, nada nos abalou e eu sou muito grata a cada um de vocês que confiaram e confiam no nosso trabalho, na qualidade do nosso atendimento e estão sempre aqui com a gente. Então, já sabe, né? Vem garantir seu presente aqui na Madame's Nalangerie. Tchau! Tchau! Tchau!